E você, Rony? Depois da Avenida Brasil, você está agora no elenco do espetáculo Pra Lá de Picante, adaptado da peça do Deputador Nova Iorquinha. Eu conheço esse texto, você sabe, né? É do Ken Davenport, né? Esse texto. Conta um pouquinho sobre a minha primeira vez. Fala. É uma peça muito bacana, porque ela retrata depoimentos reais de internautas, tanto do Brasil, são depoimentos brasileiros e depoimentos americanos. E foi uma peça criada lá, um texto criado lá, o site foi criado nos Estados Unidos e fez muito sucesso. O diretor viu a peça, adorou e trouxe pro Brasil, criou o site aqui no Brasil. Então são depoimentos reais, isso que é o mais bacana. E a peça vai da comédia ao trágico, entendeu? Então tem um equilíbrio muito grande na peça e a plateia participa respondendo questionário. Então é muito bacana. Mas tem essa interação, é? Tem essa interação. No começo a plateia recebe um questionário que preenche com quem foi a primeira vez, onde foi, o que diria pra essa pessoa se pudesse reencontrar. E local, essas coisas. E a gente escolhe alguns, a produção escolhe alguns e a gente vai lendo no decorrer da peça. E o legal é que todo mundo já passou por isso, pela primeira vez. Tem que ter a primeira vez, imagina. E quem não passou, vai passar. Então a gente retrata de uma forma bem engraçada, bem legal, bem leve. Muita gente acha que é pesado, mas não é. Bem leve a peça. Eu mesmo respondi um questionário desse, não se lembra? Você participa do clipe. O meu papelzinho foi lido pelo Rônio, inclusive. O seu depoimento é o primeiro lá do vídeo. Ah, é o primeiro? Até assistiu um vídeo antes. Foi muito ruim. Imagina. Minha primeira vez foi ruim. Não foi boa não. Não foi? Não. Por isso que vai do cômico ao trágico. Trágico. Quem tem primeira vez que é trágico. Não tem muitas, né? Primeira vez. Eu fui quase vítima de pedofilia, pô. Tinha 12 anos de idade. Que isso? É. Né? Mas era... Ô. Depois, a coisa foi evoluindo, né? Com a mesma pessoa. Bom, pedófila ou não, ela me ensinou algumas coisas. Claro. É isso aí. Bom, vocês querem deixar algum recado? Porque eu vou passar o serviço aqui da peça. E é a minha primeira vez, né, Oni? Está em Catar, no Teatro Folha. Um belíssimo teatro. Que fica no Shopping Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis 618. Com horários bem nobres. Até 28 de julho. Vê lá. Sexta, 21h30. Sábado, 20h e 22h. Olha, duas sessões no sábado. Duas sessões. E domingo, às 20h. Repetindo, Teatro Folha, no Shopping Pátio Higienópolis. Avenida Higienópolis 618. Até o dia 28 de julho. Sexta, 21h30. Sábado, 20h e 22h também. Duas sessões e domingo, às 20h. 20h. E aí?" Duas sessões e domingo, às 20h.